Bom, vamos lá, gente. Hoje eu vou falar sobre o grande lançamento mundial, Cyberpunk 2000 e inferno. É o seguinte, já vou logo avisando, se você tem um PC fraco, desiste, porque esse lixo aqui não vai rodar no seu PC, tá? Não vai rodar, é simples assim. E olha só, vou fazer só um resuminho básico sobre o meu computador aqui. O meu computador hoje deve estar valendo pelo menos uns R$16.000, R$17.000, tá? O negócio é poderoso. E mesmo assim, só roda no médio. Tudo no médio aqui, tá? Exatamente isso aí. Vou upar o vídeo em 4K pra vocês verem aí o máximo que dá de qualidade, se é que existe qualidade nessa bosta, porque eu vou te falar, GTA dá um banho nesse jogo, um banho nesse jogo aí. Cara, esse hype, essa esfera toda, ai, Cyberpunk 2077, isso aqui, tudo venda. Uma coisa que eu acabei de fazer, eu me desescrevi de todos os canais gamers, todos eles. Todos os que vendem games aí, vocês sabem do que eu tô falando, os grandes famosos, que são pagos pra falar bem dos jogos, eu me desescrevi, não quero mais. Porque já deve ser o décimo jogo que eu vejo. Eles falando muito bem, nossa, que maravilha. Augusto com uma cara de fingido, de vergonha que dá a ver, de tão ruim que o jogo é, mas o cara tem que falar bem pra ganhar o faz-me-ri, né, no final do mês. Então é o seguinte, o jogo é bonito, é bonitinho, né, tá vendo, já tá lagando aí, mas não tem jeito, laga mesmo. A física do jogo não é boa, não é boa. Cara, você vê no GTA uma pessoa morrendo, sendo atropelada ali, tomando um tiro, alguma coisa, sério, é perfeita uma movimentação. Vou atropelar uma pessoa aqui pra ver. Vamos ver. Vou pegar esse... Esse carrinho horrível aqui. Olha isso, olha isso. Aqui as pessoas são mais desesperadas do que no GTA. Mais desesperadas. Qualquer coisinha, a galera já... Olha lá. Tu encostou, o cara já caiu morto. Olha lá. Estranho isso, o negócio. Mas eu tô tentando passar aqui. Não era esse que eu queria atropelar, não. Porque aqui tá escuro, aqui tá escuro. O jogo é muito estranho, cara. Ele fica renderizando na frente. A imagem é meio fosca, assim, meio... É bonito, tá vendo? É uma coisa estranha. É claro, né, querido? Olha o que temos no mercado aí. Não é um gráfico feio. Mas tá sentindo que ele é meio leitoso? Nossa, o carro não tá dando pra pilotar de jeito nenhum. Acho que eu quebrei a roda do carro já. Vai matar a gente. Vai matar a gente, é. Vai matar a gente. Vai matar a gente. Vamos lá. Eu vou filmar, tentar filmar no sol aqui, porque... Na sombra esse jogo aqui é pior ainda. É horrível. Já habilitei gama lá. Mexi, mexi. Fui na configuração até do próprio monitor aqui. Mas, porra, o negócio só é ruim. Então, é o seguinte. É uma física do jogo, né? Já viu que negócio é real, né? Tu viu que tu passa ali, real. Não é legal. A pilotagem do carro GTA ainda continua sendo melhor. Continua sendo melhor. O carro aqui não chega a ser tão leve como no GTA V, mas a pilotagem de alguma maneira é melhor. Vou mudar aqui a câmera pra parte interna do carro, que as pessoas falaram tanto dos detalhes. Nossa, meu Deus! Que coisa maravilhosa! Que novidade! Nossa, já venho vendo um jogo muito melhor que esse aqui há... Porra, uns 15 anos atrás. Bom, não adianta. Vou sair do carro. Pra vocês darem uma olhada agora como é que é em primeira pessoa. São... Tem bastantes detalhes. Só que as pessoas, né? Vê que, tipo... Escutei os grandes vendedores dos canal gamers falando que... Nossa, cada NPC é único. Parece que tem vida. O comportamento deles é não perdidos. Anda, vai, volta. Aí tenta falar. Olha lá. Oi, conta pra mim. Tem um pito? Tem um pito. Aí, ó. Não tem interação, assim. Eu achei que como esse jogo foi cancelado tantas mil vezes e tal. Achei que negócio... Esse cara aqui, eu já viro umas 50 vezes o jogo. Sim, alô? Sim, alô. Olha lá. Sim, alô. Tem criança no jogo? Tô com saudade da minha irmã. Aí. Às vezes eles pedem dinheiro também. Então, assim... Na primeira pessoa, a jogabilidade é melhor e fica um pouco mais bonito em primeira pessoa. Quando bota pro carro em terceira pessoa. Acho que foi por isso que fizeram esse jogo aqui em terceira pessoa. Em primeira. Porque dá pra ver que em terceira, os detalhes da formação do jogo, ele fica fosco. E as coisas vão dando aquele glitch, né? Vão aparecendo nada assim. Não é maneiro. Vai por mim. Não é maneiro. Vou tentar roubar um carro aqui. O controle do PS4 funcionou perfeitamente bem. Ele, né? Agora é o seguinte. Eu tô reclamando da qualidade gráfica. Só que eu setei aqui, né? Numa qualidade muito boa. Né? Mexi ele na placa de vídeo ali pra dar o melhor. E olha só. Meu PC, ele é... Monstro, hein, meu irmão? Ele é poderoso. Mas... Aqui a qualidade aqui. Melhor mostrar. Melhor mostrar, né? Porque ficar falando um retardado mental aqui. Ó. Gráfico. Ó. Desligado, desligado, desligado. A anisotropia. 1. Baixo, desligado. Baixa, baixa, baixa. Média, 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 média. Média, desligado e tal. Vídeo. Tá a 60 frames. 60 frames. O meu monitor aqui é 120, mas não adianta. Tá rodando a 2K aí. E eu vou upar o vídeo em 4K pra a imagem ficar o melhor possível, tá? Eu vou upar em 4K como? Pelo controle, né? Tu viu aqui? O chão se formando ali. Olha lá. Fica essa... Tipo uma areia. Um negócio estranho. Não gostei, não. Aí, o que eu esperava do jogo era o seguinte. O grande mundo aberto dele e tal. Não achei tão vivo assim. Não achei legal. Mas eu achei o modo história muito bom. Que aí já é o contrário de GTA. GTA é o jogo que é melhor que você, né? Eu, pelo menos, nunca zerei GTA. Já tentei umas 552 vezes. Mas é tão legal ficar na exploração que a física desse jogo é horrível. Nossa. Horrível. Isso deveria ser desinventado. Então, né? No GTA é melhor você ficar ali. Aí, quando tem muita gente assim, um lugar com muita gente, ele laga mesmo, tá? Então, tô tentando dizer aqui. GTA é melhor. Exploração. E esse aqui, o modo história é muito legal. Vou tentar fazer uma... Uma quest aqui, alguma coisa aqui. Vamos ver o que vai rolar. Vamos lá. Ah, esse é o meu parceiro. Como é que fala com ele? Vamos lá, cara. Sentar. Esse maluco aí, tu encontra ele no início do jogo e ele vira teu amigo. A história tá bem maneira, né? Bem maneira. Mas, como eu tô dizendo, eu acho que compensa mais esperar quando eu lançar o Ronald X aí, né? Tá ligado? Aquele... Quando eu lançar de graça, vamos dizer assim, né? Eu acho que é melhor do que pagar os duzentos e poucos reais aí. Ou duzentos reais. Eu só paguei duzentos reais nele ontem. Comprei no lançamento e tal. Aí eu fiquei configurando umas vinte e quatro horas, porque... Vamos lá. O jogo é meio... Ele já acerta no máximo, sabe? Ele não faz uma configuração automática da tua máquina. Ele bota lá no quatro carros. Eu já falei... Que é isso, filho? Aí tive que ir testando alguma coisa pra ficar aí no nível que fique... Em... Sessenta frames, pelo menos, né? Mas não vale a pena, não. Não recomendo. Não recomendo. Eu sei, vou falar mal do Barney, só que vocês não entendem. Os caras que falam bem do jogo, eles são pagos pra falar bem do jogo. Eles ganham o jogo de graça, ganham salário, ganham dinheiro pra fazer gameplay ali. Aquela guerra, quem vai fazer primeiro, não sei o que e tal. Então, né? Eu tô passando, só que essa imagem aí... Passar a historinha chata aí. Então, né? Eu, como não tenho nada com isso, não tô nem aí, não vou ficar aqui enganando, porque eu não sou pago pra enganar. E olha só, vou mandar um recadinho aqui pra essa indústria aí. Se um dia eu ficar famoso, me contrata não, que não vai dar certo. Que eu vou falar realmente o lixo que é. Pode pagar quanto for, que dinheiro aqui não é problema. Não tô nem aí. Esses mortos de fome aí vivem disso aí pra contar mentira pra todo mundo. Eu não vi nenhum fodão aí dos games falar que, ah... Olha, o jogo é pesado aí, não sei o que não. Aí, lá dentro do jogo, ele já recomenda a NVIDIA foda aí e tal. Tipo, então, compre, né? Compre! Porque a indústria do game hoje em dia virou isso, né? É só... Aquela coisa. Cada geração lança um jogo e compra a placa nova. Aí tá lagando, ó. Tá lagando. Uf. Parece que tá na lua jogando, né? É sério. É uma física horrível. Não gostei. Não é que eu não gostei, não. Vou falar a verdade. Ela não é boa. Não é boa. O mapa, ele é lento, tá bem? Porra, tudo é ruim. Só a história que é bem legal. Parar aqui. Olha lá, entendeu? Acho que é por isso que eles botaram a primeira pessoa. Acho que o jogo fica mais leve. Vamos ver o que é pra fazer aqui. Os personagens são bem detalhados, de perto. Em primeira pessoa. Em terceira, é estranho. Não sei o que é pra fazer aqui. Vamos lá. A ambientação do jogo é boa. Você se sente no local mesmo. Bem legal mesmo. Que bom te ver, cara. Olha o que é isso aí. Tá, vamos... Chega de história. Chega de história. Tô querendo um upgrade. Isso, faz um kit novo então aí. Quer ver modo história? Vai lá no canal dos caras lá. Eu te pago quando o trabalho acabar. Vou tentar dar um calote. Vamos ver um calote. Tá. Bora. Vou sentar. Vamos lá. Então aqui ficou mais ou menos dois jogos. Um em terceira pessoa, que é um lixo. E o em primeira pessoa, que... É bom. Porque a física do jogo em primeira pessoa é completamente diferente, obviamente, né? Então, em primeira pessoa, é bom. Em terceira pessoa, é um lixo. Deixa GTA aí como rei, realmente. Porque é maravilhoso. Chegou na parte chata aqui. Não tem jeito. Não sei nem o que é isso aí que tá fazendo. Vai, pluga. Pluga. Isso aí. Os implantes ciberméticos, olha lá. Olhos. Oh, cara, dá sacanagem. Cheguei na parte cretinosca, né? Vamos aí. Deixa eu sair daqui. Olha aqui. Aí. Bem confuso isso aqui. Bem confuso mesmo. Sacanagem não, mané. Vou tentar sair disso aqui. Daqui a pouco eu volto. De volta aí, consegui sair daquela coisa chata lá. Então, vamos tentar dar uma volta. Eu já fiz umas três fases. O mundo não tá liberado ainda. Chega ali no local ali. Diz que eu não posso ir. Aí o jogo automaticamente faz você voltar. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá. Nada pra você aqui, por enquanto. Olha o que acontece. Ele te manda de volta. Olha lá. Não pode. Jogo mundo não aberto ainda. Eu não tenho como sair dessa cidade aqui. É feia. Eu, particularmente, não gosto de jogo futurista, entendeu? Eu acho que é uma coisa meio... Sei lá. Sei lá, não sei. Entende? É isso que eu acho. Essas bostas. Bostas. Vamos ver se eu consigo trocar de carro. Ele alterna. E lembre-se, não tem mó terceira pessoa no boneco. Tá só no carro. Só quero ir pra casa. Tá, vai pra casa então, tia. Bora. Miserável. Peguei um carro aqui um pouco melhor, eu acho. Vamos ver. Eu vou ver se eu consigo... Pegar um pouco de velocidade. Mas não dá pra ir a lugar nenhum. Não é isso. Todo lugar tá fechado. Não é... Não é uma parada assim, tipo... Os caras mentem muito, sabia? Eles são influenciadores, cara. Eles influenciam realmente. Mas aí o nome deveria ser mais influenciador. Porque eu escutei o cara falar tanto da ambientação, do... Sabe? Do mundo que é vivo. Olha as pessoas morrendo, cara. Coisa ridícula. Aqui a polícia aparece instantaneamente do nada. Vai ser o futuro. O futuro é assim. Isso, peguei fogo. Bom, vou parar por aqui, que o vídeo já tá longo demais já. Então, recomendação é essa aí. Espero lançar. Gratuito. Quando liberar ele gratuito aí. Tá daquele jeito. Eu desinstalei o GTA pra dar espaço. Por isso que eu tenho um SSD pra jogo aqui no PC. Essa versão aqui é de PC, obviamente. Me arrependi. Vou baixar de novo o GTA, que eu prefiro dar meu rolezinho no GTA do que ficar vendo historinha que o nego vende aí falando que é maravilhoso quando o jogo não tem nada de mais. É isso aí. Gosto quem gostar. Essa é a realidade. Fala o seguinte. Antes de me xingar, ou porque tá triste que não tem um PC pra rodar isso aí, alguma coisa, baixa o jogo, vai na cara de alguém, tenta jogar e vê se é maneiro. Antes de vir aqui, influenciado pelos grandes caras aí dos gamers, os canal gamers. Tem um que mora fora do país, tem um que mora aqui. Sabe o que é, né? Experimenta primeiro antes de vir me xingar, que isso é um bucha. Isso é um buchinha do cara. Aí fica, é que é o Barry, não sei o que. Mas nada a dizer, é isso aí. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha o vídeo. Se não quiser compartilhar também, né?